Muito bem, estamos ao vivo e vamos falar sobre o tratamento para a cura dos vícios. Só dá um tempinho aí para que as pessoas possam se conectar. Você pode, nesse momento, apertar o coraçãozinho aí para curtir, se todos fizerem isso agora, nesse momento. Então, o Instagram vai ativar mais pessoas avisando que nós estamos ao vivo. Se você puder, faça isso aí, aperta o coraçãozinho para curtir. Daqui a pouco nós vamos segurar um pouquinho os comentários para que você possa prestar atenção no que Deus tem para falar, no que Deus tem para fazer na sua vida, uma vez que o vício tem destruído muitas famílias, ele tem destruído muitas casas, ele tem feito reféns, vamos colocar assim. O vício tem sequestrado, ele sequestra o seu filho, ele sequestra o seu marido, o vício, ele sequestra os seus sonhos, ele sequestra os seus ideais, os seus objetivos. Então, nós vamos falar sobre esse assunto e você vai entender que, assim como tem cura para os vícios, tem cura também para qualquer outra área da sua vida. Assim como existe solução para os vícios, você vai encontrar solução também para todas as outras áreas da sua vida. Então, para a gente iniciar aqui, mais uma vez eu vou pedir como faço nas outras lives, para que você se desconecte de tudo, para que você procure parar um pouquinho o que você está fazendo e prestar atenção, focar a sua atenção naquilo que Deus tem para dizer, naquilo que Deus tem para falar através dessa live. Então, se possível, feche aí os seus olhos, vamos pedir para Deus abrir o nosso entendimento, para Deus falar com todos que precisam de socorro. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós sabemos que o vício, ele vem sequestrando sonhos, ideais, objetivos. O vício, ele vem fazendo reféns a cada dia. Então, eu peço ao Senhor, nesse momento, abra o entendimento dessas pessoas, para que, ouvindo aqui a Tua palavra, a Tua direção, elas possam entender que é possível sim vencer o vício, é possível tirar um familiar do vício, é possível dar a volta por cima, por mais que a vida dela esteja fadada ao fracasso, por mais que ela esteja hoje devastada, destruída, com a vida arrasada, que o Senhor possa, nesse momento, meu Deus, tocar no mais íntimo do coração, do ser dessas pessoas e operar nessa live maravilhas, no nome do Senhor Jesus e quem crê, diga assim seja. Amém. Então, quando nós falamos de vícios, nós estamos falando de toda a ação repetitiva que provoca um dano. Vício é toda a ação repetitiva que degenera, que destrói. E aí, se a gente for pegar a cartilha mesmo dos vícios, nós vamos encontrar aquelas pessoas viciadas em drogas ilícitas, drogas ilícitas, pessoas viciadas na internet, na pornografia, pessoas viciadas em compulsão alimentar, tudo aquilo, vou repetir, que degenera, tudo aquilo que destrói a sua vida, tudo aquilo que vem arruinando a sua vida, e tem sido repetitivo, nós podemos caracterizar como um vício. E aí, Ana Cláudia, as pessoas, infelizmente, elas têm aquela opinião formada até por conta da medicina, que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, e por ser uma doença considerada incurável, as pessoas meio que desistem de lutar, desanimam, e acabam se entregando, se curvando, se dobrando, se rendendo realmente, a ideia de que para ela não tem jeito, de que para o familiar dela não tem solução. Antes de você falar, tem uma aqui falando assim, a compulsão alimentar, no meu caso, é um vício, é o que nós estamos aqui falando. É o que você falou, no caso, o que a mídia hoje ensinou e passou, é que algumas coisas a gente tem que aprender a administrar, e não resolver. E a gente, dia após dia, você tem mostrado isso através da fé, que existe cura, mas aí a gente vai na contramão de uma filosofia que já vem de anos, décadas, que ensina você que não tem cura, que você deve administrar. Esse é um problema que já vem de geração, seus pais tiveram, o vizinho tem, alguém na família tem, a família, o bairro, enfim. Você sempre tem alguém próximo a você, que também tem um problema. Então, é natural que você também administre o seu problema. No caso dessa, acho que é a Daiane, né? Que ela falou que é corrupção alimentar. Então, se eu detecto que na minha vida tem algo que não é comum, então, eu tenho que buscar a cura. Tem que existir uma cura. Mas aí também, aí a gente já entra no segundo passo. A pessoa tem que estar disposta a pagar o preço dessa busca, dessa conquista que é a cura. É comum você entender o seguinte, às vezes a dúvida também de algumas pessoas é o seguinte, será que é vício ou não é vício? Sempre aliado ao vício, sempre conjugado com o vício, ligado ao vício, tem um pensamento que fica na cabeça, martelando, martelando e dizendo assim, é só hoje, depois você para. Preste atenção, é só hoje, só mais essa vez, depois você vai parar. Quando fica esse pensamento, já caracterizou um vício. Um exemplo, o vício na pornografia, é só hoje, depois você para, é só mais essa vez. O vício de compulsão alimentar, o vício das drogas, lícitas, ilícitas, o vício de jogos, por exemplo, a pessoa não está fumando, não está bebendo, não está inalando nada, mas ela sempre tem esse pensamento dizendo na mente o seguinte, é só hoje, e depois você para. E o pior vício hoje, que já está destruindo as famílias, elas ainda não conseguiram compreender, entender, pessoas que ela respira fundo, e ela diz assim, graças a Deus, na minha casa não tem vício, graças a Deus, os meus filhos, não vivem no vício, não tem nenhum vício, mas mal sabe essa pessoa, que ela tem uma boca de fumo, ela tem uma biqueira dentro de casa, que é o celular, que é a internet, que hoje, de uma forma silenciosa, de uma forma sorrateira, tomou os lares de assalto, e aí nós temos muitas explicações, nós temos agora, o marido está na sala, a esposa está no quarto, e um está falando com o outro, pelo WhatsApp, não tem mais diálogo, não tem mais conversa, nós temos casos de pessoas, que ela não consegue, sair de perto do celular, ela não consegue desgrudar do celular, ela não consegue sair da internet, ela tem que estar nas redes, ela tem que estar vendo, o que está acontecendo, e isso já virou uma compulsão, alguém vai dizer assim, mas eu não estou roubando, porque a ideia do viciado é a seguinte, e até o viciado em crack, viciado em cocaína, o viciado em drogas ilícitas, ele chega para a família, e ele diz assim, eu não sou viciado, eu só sou usuário, eu vou parar a hora que eu quiser, viciado é quem está na Cracolândia, viciado é quem está roubando, para manter o vício, eu estou trabalhando, eu estou mantendo o meu vício, eu estou colocando comida dentro de casa, nós temos os casos extremos, que a pessoa já tira as coisas de casa, deixa de dar para o filho, para poder usar nas drogas, mas na sua maioria, as pessoas, elas têm o vício, e elas continuam honrando os seus compromissos, elas continuam pagando as suas contas, e aí que está o perigo, porque essa pessoa sempre vai dizer o seguinte, eu não tenho vício, eu só sou usuário, na hora que eu quiser, eu paro, mas ela já não consegue parar, e o problema maior, não é o gasto financeiro não, embora nós já atendemos pessoas, que gastam 10 mil por mês, pessoas que, como o senhor que eu atendi outro dia, que gastou 5 mil num dia, não é o gasto financeiro o problema, o problema é que no pacote do vício, vem toda sorte de maldições, vem a depressão, vem a ansiedade, no pacote do vício, vem o nervosismo, é comum a pessoa viciada, parecer, que são duas pessoas morando no mesmo corpo, ora uma pessoa calma, daqui a pouco uma pessoa extremamente agressiva, é um estalar de dedo, para estourar uma guerra dentro de casa, então como tem pessoas colocando aqui, vício de remédios controlados, o rivotril por exemplo, é o remédio mais vendido no Brasil, e começou a ser vendido ainda mais agora, com a pandemia, com o advento da pandemia, depressão aumentou, o rivotril, a venda do rivotril, aumentou pessoas que são vici, que são viciadas em rivotril, se você chegar na farmácia, você falar assim, eu estou ansioso e queria dois pães, ele vai dizer, toma rivotril, se você chegar na padaria, desculpa, e falar, eu quero dois pães, ele vai falar, toma rivotril, todo mundo receita rivotril, então infelizmente, as pessoas já estão dominadas pelo vício, e não sabem, e aí, a ansiedade, a compulsão alimentar, a pessoa come, 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 e ainda continua com fome, isso é um espírito, é um vício, o vício por doce, a pessoa fica ansiosa, não é assim, e ela vai comendo um, e outro, e outro, e outro chocolate, e a voz continua dizendo, é só hoje, depois você para, é só essa vez, depois você não compra mais, ou no caso, igual ela está dando o exemplo aqui, é só uma ansiedade, você só está comendo assim, descontrolado, porque você está ansiosa, ou no caso de mulher, são os hormônios, mas que diabo de hormônio é esse, que já dura 3 anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos, esse vício, isso que você precisa entender, porque se fosse questão de fase, alguém diz assim, isso aí é uma fase, isso vai passar, e aí o tempo está passando, e esse problema não passa, só aumenta, você antes tomava um remédio para dormir, hoje tem que tomar 2, 3, como eu atendi a senhora Lucinéia hoje, falando sobre isso, então no começo, o vício, ele era mais brando, agora ele está tendo que, as doses são, são cavalais, vamos colocar assim, elas precisam ser aumentadas, e aí, e aí, vamos lá, para a gente não perder o raciocínio, ir direto no ponto, aí você vai na clínica, a clínica vai dizer, qualquer clínica, desde a mais barata, a mais cara, vai dizer, vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, não tem cura, e mesmo dizendo que não tem cura, aí você vai interno o seu familiar, ele fica 6 meses longe da droga, longe daquele vício, e a vontade continua, porque o problema do viciado, é a vontade que não passa, quando ele sai dali, no primeiro deslize emocional, ele corre para a droga de novo, por isso que nós já atendemos pessoas, que foram internadas 30 vezes, 40 vezes, aí, tá bom, você vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, e todos vão receitar o Rivotril, ou o Diazepam, ou antidepressivos, que realmente vão, de alguma maneira, te dopar, mas não vão arrancar a vontade pelo vício, esses medicamentos não vão tirar o vício, aí você muda de cidade, você muda de estado, de país, pensando assim, pelo menos eu indo para outro lugar, não conheço ninguém, eu não vou usar drogas, eu não vou cair no vício, isso é, é, é um engano, é, é fato, esse, esse, esse engano, e muitos caem nisso, e aí o tempo está passando, você perde família, você perde emprego, você perde oportunidades, e a sua vida descendo no abismo, e você não tem onde se segurar, você não tem onde se apoiar, e aí, a compulsão alimentar, que é um vício, a pessoa, ela tem um outro problema, ela desenvolve bulimia, anorexia, ela vai desenvolver outros problemas, vai desencadeando aí, outros problemas de saúde, colesterol, gordura, diabetes, etc, aí a sua pergunta é o seguinte, mas de vício, vício, tem cura, o que que é vício, eu vou repetir, toda ação repetitiva, que degenera, então, tanto faz drogas lícitas, ou ilícitas, tanto faz, o vício da internet, pornografia, o vício, das redes sociais, vício de jogos, compulsão alimentar, tanto faz, é um vício, por que que nós podemos afirmar que tem cura, por que que eu posso chegar aqui para você, e, e contra, e na contramão do que diz, a Organização Mundial da Saúde, primeiro, porque eu fui curado, eu sou, eu estou há 25 anos, curado, eu não sou adicto em recuperação, eu não vivo só por hoje, por que curado, porque acaba a vontade, acaba o desejo pela droga, você, vira a página da sua vida, e volta a sonhar, e o principal, a realizar, os seus sonhos, e quantas outras pessoas, que no tratamento, que nós realizamos, também foram curadas, e além de serem curadas, restauraram a família, restauraram os seus sonhos, pessoas, que nós colocamos outro dia aí, nas redes sociais, que lendo um trecho do livro, o livro, que é lançamento, tratamento para a cura dos vícios, lendo uma folha, um trecho, só como um sinal do poder, da existência de Deus, sentir o nojo do vício, aí eu pergunto para você, como explicar isso? A fé não se explica, o poder de Deus não explica, se o vício fosse a substância, já teriam criado uma outra substância, que acabaria, neutralizaria, a vontade pela droga, tentaram fazer isso, com a metadona, tentaram fazer isso, para tirar a vontade, da heroína, e a pessoa continuou viciada, na heroína, e na metadona, tentaram fazer isso, com medicamentos fortíssimos, tem pessoas, que já tomou chá, chá de ayahuasca, para tentar ficar livre do vício, e o que é o chá de ayahuasca, se não, um alucinógeno, parecido, com o chá de cogumelo, diz que não, hã? aí, as pessoas, já tentaram resolver o problema, tomando, uma injeção de ibogaína, que custa 10 mil reais, uma única injeção, que diz assim, você vai tomar a injeção, vai parar a vontade do vício, e realmente para, porque você toma a injeção, para naquele dia, que você dorme, 20 horas, você desmaia, no outro dia, você está, dopado, e no terceiro também, quando volta ao normal, o organismo, a vontade do vício, volta de novo, se funcionasse, pô, seria um dinheiro bem aplicado, se funcionasse na clínica, seria um dinheiro bem aplicado, mas não funciona, o vício, é um espírito, que domina a cabeça, que domina a mente, o vício, sendo um espírito, que domina a mente, ele vai dizer assim, é só hoje, depois você para, o viciado, ele diz assim, eu vou ali na biqueira, ele vai com uma boa intenção, eu só vou comprar um pino, uma pedra de crack, um pino de cocaína, um tomar só um gole ali no bar, para desestressar, ele vai com uma boa intenção, mas quando ele abre os olhos, ele gastou todo o dinheiro de novo, às vezes troca até a roupa do corpo, quando ele abre os olhos, ele diz assim para a família, eu vou ali e já volto, é cinco minutos, quando ele abre os olhos, ele ficou dois dias fora de casa, de novo, e aí a família, Ana Cláudia, começa a pensar que é, mau caráter, que ele quer se envergonha, que ele não para porque ele é fraco, ele não para porque ele não quer, onde já se viu, deixar os filhos passarem fome, para usar droga, e aí eu pergunto, é mau caráter? não, é falta de vergonha na cara? não, e aí quando ele chora, pede perdão para a família, ele jura, ele diz, nunca mais vou fazer isso, me perdoa, ele está mentindo? não, ele está falando a verdade, aí você está perguntando, por que no outro dia, ele faz tudo de novo? porque a vontade é mais forte do que ele, o vício é mais forte do que ele, mas é, só interrompendo um pouquinho, você vê que, a maioria das pessoas que chegam à igreja, é a esposa, é a mãe, é alguém bem próximo, a esse usuário, porque essa pessoa conhece, e sabe que ele não é um mau caráter, e sabe que realmente, o que ele mais quer, é parar, e ela está vendo, que ele sozinho não consegue, então por isso que, todas as noites, nós estamos aqui mostrando, que a fé é possível, através da fé, isso sim é restaurado, essa força que ele tem, sozinho, só ele realmente não consegue, por isso que tem as recaídas, ele não é fraco não, como alguns pensam, ele é muito forte, porque ele é forte para abandonar a família, ele é forte para trocar carreira, o sonho dele, pela droga, ele é forte, só que, é um espírito, imagina, imagina uma, uma, uma pessoa, entrando no teu corpo, você está, com os seus olhos, vendo, só que você não tem reação, nas suas mãos, no seu corpo, isso que acontece, quando o espírito do vício, domina a mente, a pessoa não quer, ficar, dominada pelo vício, não quer fazer a família sofrer, mas ela não tem controle, é muito mais forte do que ela, e aí que eu quero que você compreenda agora, porque esse tratamento que nós vamos fazer aqui agora, tem algumas pessoas aqui que vão provar agora, vão ter uma amostra grátis, vamos colocar assim, do poder de Deus, até você que está aí duvidando, você está aí usando drogas, e está duvidando, está achando que é balela, continua assistindo, você que tem um familiar no vício, o nosso conselho hoje é o seguinte, não desista, não desista, pelo amor de Deus, não espera o seu familiar viciado, querer vir no tratamento, não espera o ente querido, dominado pelo vício, querer ajuda, é aí que o codependente, que são aqueles familiares, que estão mais próximos, que tem que tomar as rédeas, e dar o primeiro passo, como a Ana Cláudia falou, é a mãe que vem representando o filho, é a esposa que vem representando o marido, o filho representando o pai, alguém tem que lutar, porque se você esperar o seu familiar, que tem um vício, querer ajuda, você vai esperar a morte chegar, você vai esperar o leite derramar, você vai esperar acontecer o pior, para se dar conta que você deveria ter lutado, porque na maioria das vezes, ele já manifestado com o espírito do vício, ele bate o pé e diz, eu não quero ser internado, eu não quero ajuda, eu não quero largar o vício, eu amo a droga, eu amo essa vida, e acabou, e você pensa que é ele que está falando, mas é o espírito do vício manifestado, nós já colocamos aqui, espírito, demônio manifestado, e aí se você diz que demônio não existe, Deus também não existe, porque a mesma Bíblia que diz que Deus veio trazer vida e vida em abundância, diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, a mesma Bíblia que diz que Deus entra na vida de uma pessoa e transforma, diz também que os demônios entram e manifestam na vida dessa pessoa, jogando ela no fogo, jogando na água, destruindo essa pessoa, então o que nós queremos aqui, nós não estamos falando de placa de igreja, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de mudança de vida, nós estamos falando de mudança de vida, de transformação de vida, tem pessoas aqui, que não é de hoje, que elas já vêm ouvindo a gente falar do livro, que Deus já tocou, o coração ardeu, Deus falou assim, compra esse livro, adquira esse livro, isso não é gasto não, é investimento, e você até agora não fez isso, tem pessoas aqui de BH, Belo Horizonte, região metropolitana, que dá para vir aqui na igreja, hospital da alma, no tratamento, para cura dos vícios, e ela não vem, outro dia mesmo atendi uma mãe, que o filho queria se suicidar, e eu perguntei para ela assim, por que a senhora não veio antes? Ela disse, eu já acompanho o senhor há um ano, e por que a senhora não veio antes? Ah, porque meu filho não queria vir, não, não é não, Deus estava chamando, e a senhora não veio, quer dizer, vai esperar ele morrer, vai esperar acontecer o pior, não adianta você reclamar, Deus disse em Jeremias 33, 3, clama a mim, e eu te responderei, ele não disse reclama a mim, ele disse clama a mim, e eu te responderei, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas, que não sabe, então, o clamar, não é só você aí agora, levantar a cabeça para o céu, e orar, e clamar, o clamar, é você fazer a sua parte também, o clamar, é você vir, você que é de outro estado, de outro país, você que está muito longe, você acompanhando, as lives, e decidindo obedecer, a disciplina, decidindo obedecer, o que vem de Deus, eu duvido, que a sua vida não mude, você já me ouviu falar, várias vezes, se você vir aqui, e obedecer, e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, e você vir o diabo, e eu sou sincero em falar isso, não é empolgação não, a Ana Cláudia me ouve falar, isso não é de hoje, não é de hoje, por que que eu falo isso, porque se você obedecer, o sofrimento acaba, é impossível Deus não se manifestar, nós não estamos falando, de um boneco de madeira não, nós estamos falando, de um Deus que está vivo, um Deus que a palavra dele, continua eficaz, e mais cortante, que uma espada de dois gumes, qual o vício que você tem, ou que o seu familiar tem, escreve aqui, você que está aqui no Instagram, escreve aqui, qual é o vício, e aí você está compreendendo também, sabe o que, que se você não tem vício, graças a Deus, mas nós estamos provando, que tem cura para os vícios, você vai entender agora, que tem cura, para qualquer outra área da sua vida, tem cura para essa doença, que o médico diagnosticou, incurável, tem cura para a depressão, tem cura para a depressão, tem cura para essa miséria, tem cura para esse problema espiritual, tem cura para essas brigas, dentro de casa, desunião, é possível a sua vida ser transformada, Luciano colocou aqui maconha, quem mais, vício, a Lúcia botou vício, de cocaína e bebida, quem mais, tem um vício, ou tem um familiar no vício, escreva aqui, qual é o vício, o Júlio botou cocaína e bebida, álcool e cigarro, a NET colocou aqui, ou no Instagram da Ana Cláudia também, que nós estamos ao vivo também, no Instagram da Ana Cláudia, ela relutou, não queria deixar fazendo dela, no Instagram dela, mas não teve jeito, a Eunice botou, meu filho está internado, por causa das drogas, mas não creio em clínica, só creio no Deus vivo, é o Dona Eunice, infelizmente, se funcionasse, poxa, eu seria o primeiro a dizer, vai lá, bota ele lá, mas a gente sabe que não funciona, então, a Lúcia botou, minha irmã tem vício de bebida, cigarro, remédio, outra, a Elizabeth botou remédios, a Silva, Silva é isso, Silva.selina, tomei nojo do cigarro, você só não colocou, como e quando, botou aqui, liberta, enfim, acho que ela escreveu já, antes, a Márcia botou que o irmão é oficiado em drogas, o Osto está aqui, o Osto botou aqui no meu Instagram, primeiro dia que cheguei na HDA, aqui no Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, obedeci e hoje sou liberta, o Osto coloca aí, quanto tempo que você está curado, o Osto, eu tenho testemunho dele aqui no meu Instagram, de quando ele chegou, ele vomitando no altar, na hora que ele fez o propósito com Deus, meu Deus, eu vou obedecer a tua palavra, ele passou a vomitar, e de lá para cá, o vício acabou, ele está aí na igreja com a família dele, restaurando a família dele, a vida dele, e é isso que nós, esse é o nosso prazer, a Mari Leia colocou aqui, vício, compulsão por comida, o nosso prazer é esse, é ver a sua vida transformada, o nosso desejo, por que nós estamos aqui agora? Você acha que eu estou aqui para vender livro? Se o meu interesse é vender livro, se o meu desejo é vender livro, não vai acontecer nada aqui agora, mas se a nossa intenção, é você ser curado, é o seu familiar ser curado, eu vou fazer uma oração aqui agora, só de amostra grátis, só um sinalzinho do poder de Deus, não é o tratamento, é só um sinal, se nessa oração, se nesse momento, ninguém escrever aqui que está com nojo, ninguém escrever que ficou com nojo agora, ao vivo, eu como a Bíblia ao vivo, saio daqui, vou bater cabeça para o diabo, eu não estou brincando com a sua vida, com o seu sofrimento, eu não estou brincando com a sua dor, eu não estou brincando com a sua angústia não, então, estou pedindo para você escrever, qual é o vício que você tem, ou que o seu familiar tem, porque nesse, daqui a um, dois minutos, eu vou pedir para você, pensar nesse vício, e se o nosso desejo aqui, é mostrar que tem cura, é mostrar que Deus está vivo, que a palavra dele está viva, então, tem pessoas, não é todo mundo não, mas tem pessoas que vão ficar com nojo na hora, vão começar a vomitar na hora, você vai escrever aqui, e vai contar, vamos ver, vamos ver, deixa eu ver, é, às vezes não dá tempo de a gente ler todos os comentários aqui, e aí as pessoas vão ver, cadê o Osto, escreveu o Osto, quanto tempo que você está curado, a Ilane botou, estou curado há mais de oito anos, minha prima buscou por mim, e hoje eu busco pelo meu esposo, amém, a Annelise botou, que vício é de remédio, deixa eu ver quem mais, O Osto acho que não escreveu, se escreveu, escreva de novo, Osto, por favor, no caso, meu marido é viciado em cocaína, é, mas você pode lutar por ele, representá-lo, é que às vezes a gente fala tanto, 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 e parece que não entra na cabeça, é uma coisa tão simples, meu Deus, é só você representar o familiar viciado, é só você representar o ente querido viciado, o Osto escreveu, oito meses que ele está curado, oito meses, sem vontade, sem desejo, sem recaída, foi dominado, ele chegava a gastar oito mil por mês, não é só o dinheiro, como eu falei, não, é a destruição na família, era a vida toda destruída, a vida toda arruinada, é mil semi, é, está dizendo aqui, está falando em espanhol, é, não, não, é, está aqui, maconha, álcool, o filho, febre, enfim, vamos, fazer um propósito agora, vamos ver se vício tem cura, hum, eu coloquei trechos, de pessoas, pessoas lendo trecho do livro, está no meu Instagram, está no canal, no YouTube, é só colocar BP Formigoni no YouTube, está lá os testemunhos, é só ter interesse, você vai lá, vê, e clica lá, e compartilha nas suas redes sociais, manda para os seus contatos, a cura do vício, faça isso, seja bênção na vida de alguém, evangeliza alguém, só de você fazer isso, é um clique, meu Deus, é só apertar lá, você vê que hoje a situação, as pessoas estão, estão tão frias espiritualmente, tão frias espiritualmente, que nem assistir uma live em casa, ela consegue, inteira, nem assistir em casa, uma reunião, online inteira, ela consegue, tem gente agora, que ela está aqui assistindo, ela está assistindo, está vendo televisão, ela está assistindo, está dividindo atenção, com outras coisas, pessoas que antes eram fervorosas na igreja, na fé, hoje, elas se esfriaram de tal maneira, que elas não conseguem se concentrar, ei, para aí o que você está fazendo, desliga essa televisão aí agora, é a sua vida, é a sua família, poxa, é a sua vida que está em jogo, para um pouquinho o que você está fazendo, e preste atenção, porque se você quer ser curado, se você quer ficar livre do vício, se você quer ver o seu familiar livre do vício, se você crer que o Deus que nós estamos apresentando, está vivo, eu vou colocar um trecho desse livro agora na tela, você vai ler esse trecho agora, procura colocar o fone, procura então fechar-se, ir para uma sala, para um quarto, um lugar separado aí, procura ficar agora atento, porque nesse momento, você vai fazer uma oração, e eu vou colocar o trecho do livro para você ler, você vai ler o trecho do livro, pensando no vício, pensando assim, qual foi o último dia que você bebeu, usou drogas, que você tomou medicamento, que você teve aquela compulsão desenfreada, por comida, você vai ficar visualizando, imaginando, cada carreira que você cheirou, cada trago que você deu no cigarro, cada gole que você bebeu, você vai ficar imaginando, se imaginando no último dia, ou imaginando, isso porque está no Mondo Avignon, ou imaginando, preste atenção, ou imaginando, o seu familiar, chegando débado, brigando, discutindo, etc. Era isso que eu ia falar, porque no caso, de quem está buscando por um familiar, ela não sabe, dessa situação, de como é usar, quem tem vício, você vai pensar no vício, quem tem um familiar, você vai pensar nele, qual foi o último dia, que você ouviu, transtornado, vai ficar lembrando, e lendo, o trecho do livro, quando terminar de ler, se ninguém escrever aqui, que está com nojo, se não tiver, nenhum testemunho, eu vou comer a Bíblia, e o livro junto, hoje eu vou somar, vai ser a Bíblia, e o livro junto, e vou dar a capa, para Ana Cláudia, você como? como? vou dar a capa, para Ana Cláudia, e a gente vai bater cabeça, para o diálogo, então feche os seus olhos, aí agora, se você quer o resultado, feche os olhos, e do fundo da sua alma, não é da boca para fora não, do fundo da alma, fala assim, meu Deus, repita aí, diga, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu preciso agora, de um sinal, da tua existência, eu preciso agora, do teu socorro, para me livrar do vício, ou para livrar um familiar do vício, fala, meu Deus, me dá esse sinal, que eu faço um voto, de te servir, o que eu vinha dando, para as drogas, eu vou dar, de oferta, na tua obra, o que eu fazia, para os vícios, ou o que, o meu familiar, fazia para os vícios, eu faço um voto, de dar minha vida, no altar, de te servir, no altar, de ser fiel, no teu altar, mas eu não aguento, mais sofrer, fala, meu Deus, eu não aguento mais, essa escravidão, eu preciso de ajuda, meu Deus, eu preciso de socorro, fala para Deus, meu Deus, eu preciso do Senhor, em nome de Jesus, amém, abra os olhos, eu vou segurar aqui, o comentário agora, eu vou colocar aqui, um trecho do livro, e você vai ler, pensando, pensando, no vício, pensando no seu familiar, viciado, mesmo com palavras cortadas, por conta da câmera, vai lendo, vai lendo, e pensando no vício, desde lá de cima, procura tentar ler, desde cima, fica olhando, lendo, e pensando no vício, porque nesse momento, se a palavra de Deus, na nossa boca, é verdade, se o Deus da Bíblia, está aqui, e ele quer te curar, curar o seu familiar, te libertar, nós vamos ter daqui a pouco, quando eu ativar os comentários, pessoas, que só de ler agora, um trecho, pensando no vício, ou pensando no familiar, vai começar a vomitar, vai começar a sentir mal, vai começar a sentir nojo, a vontade pela droga acaba, o desejo acaba, a vontade, por esse vício, vai embora agora, desaparece agora, fica olhando aí, tentando ler, mesmo que está um pouco cortado, aí a página, vai fazendo isso agora, se não tiver nenhum testemunho, nenhum, testemunho, eu, como o livro e a Bíblia, e você vê o diabo, posso tirar da tela? Eu vou ativar aqui o comentário, só você que agora, sentiu nojo, só quem agora, sentiu nojo, vai escrever, os outros não escrevem agora não, para não perder aqui, por favor, quem agora, só de ler um trecho, pensar no vício, você sentiu nojo, ou só de pensar no familiar, você começou a vomitar aí, você começou a ter náuseas, só de pensar no familiar viciado, escreve aí, quem agora? só quem agora, só de ficar olhando para a página do livro, sentiu náusea, sentiu nojo, ou se está com droga, e melhor ainda, porque aí você já está com a droga, você vai fazer o teste aí na hora, vai tentar usar aí na hora, vai acender o cigarro aí, Raquel.Valeri, meu estômago ficou enjoada, por que Raquel? Me escreva também assim, escreva, quem ficou enjoado, ou com náuseas, escreva se você tem um vício, se é alguém da família, que você pensou, para as pessoas entenderem também, por favor, pensei no meu filho, ele tem vício do que? E assim como você ficou enjoada, o seu filho está enjoado, pela droga, pelo vício, Amanda Araújo está escrevendo aqui no Dana Cláudia, colocando aqui, tive ânsia de vômito, escreve também Amanda, por que? Você que tem vício, é um familiar, escreve, Smacho, que eu não consigo falar aqui, pronunciar direito, o seu perfil, ele colocou aqui, senti náuseas, muita ânsia, enjoada, mas aí escreve também, se é você que tem vício, se é um familiar, a Raquel colocou que o vício do filho dela, é o cigarro, Márcia Nobre colocou, fiquei com náuseas, mas escreve também Márcia, o que foi? Quem tem vício? Santos.Tiani, mal estar ao ler, mas aí, Santos.Tiani, quem tem vício? Você? A Selma está escrevendo aqui, estou zonza, por que? Mas escreve direito para mim, completo, por favor, eu pensei no meu marido, que eu fiquei muito enjoada, muito ruim, está preso faz 15 anos, que era viciado em cocaína, lá onde ele está, na cadeia, Deus chega lá com a cura, e vai sair de lá transformado, Moutinho, pensei no meu filho, que tem vício em cocaína e cigarro, e senti náuseas, a NET, eu pensei no meu marido, o Hilton colocou, eu vomitei, a cerveja que tomei agora, amém, você já sabe que é só obedecer, Santos.Tiani colocou, eu do cigarro, tinha acabado de fumar, até que futuro, fiquei com náuseas, ia rotando muito, pensei em minha filha, que tem vício de cigarro, olha só, que maravilha, não é? é só, isso é só sinal, assim também tem pessoas, que não sentiram nojo, que tem vício e não sentiram, mas o que Deus está te mostrando aqui? Que tem cura, Deus está te mostrando, que assim como está funcionando, para essas pessoas, vai funcionar para você, só foi um trecho do livro, tratamento para a cura dos vícios, é só um trecho, não é que o livro cura, não, quem cura é Jesus, mas quando você lê esse livro, você vai beber do espírito, do autor, que sobretudo foi inspirado por Deus, aí corre a base bíblica, pegavam lenços de pau, pedaço da roupa, e levavam para os doentes, os doentes eram curados, para os cativos, eles eram libertos, é isso que está acontecendo com esse livro, Elayne, li pensando no meu esposo, ele tem vício de cocaína e bebidas, depois de ler ele estou enjoada, poxa, não vai dar tempo de a gente ler todos os testemunhos aqui, não é Cláudia? Renata, eu senti ânsia de vômito, vício de bebida e cocaína, mas quem tem vício, Renata, é você? E você sentiu, pensou no vício e sentiu nojo, é isso? Deixa eu ver quem mais, Santos.Tiani está aqui, meu Deus, eu fiquei em dúvida, achei que não fosse sentir nada, e até agora sinto esse mal estar, Santos.Tiani, será que eu posso te chamar, você tem coragem aí, se eu te chamar aqui ao vivo? se eu te chamar ao vivo aqui na câmera, você fala isso? Acho que é ela, Tiani. Tiani, né? é que é o perfil dela que é Santos, então Tiani, se eu te chamar aqui no Instagram, você participa, você entra ao vivo? Ela escreveu aqui o nome dela, ela é Cris. Ah, estou com gente em casa, tá bom, não tem problema, seria bom você dar o testemunho para eles. A Renata botou assim, Tiani se de vômito, vício de bebida e cocaína, ela só esperei, ela só me colocou aqui, se é ela que está com vício. Danilo está dizendo, bispo, por favor, me presenteia com o livro, tem alguém aí, ô Danilo, que vai presentear, que está aqui, e vai presentear você? Renata, sou eu, bispo, inclusive bebi ontem, o estômago está revirando. Renata, você participa aqui ao vivo? Tem coragem de falar? o que aconteceu agora com você? Eu te chamo aí na câmera, se você falar que tem coragem, eu te chamo e você conta, você fala. Pastor, ah não, apóstolo, o Éder Caetano, Deus abençoe, apóstolo. Falar nisso, apóstolo, tem pastores, líderes, espirituais, que estão adquirindo o livro, tratamento para a cura dos vícios, eles entram em contato no WhatsApp, até para, como é para igrejas, para eles adquirirem, uma quantia maior, num valor menor, através da editora, para que os seus membros, para que as pessoas, nas suas respectivas igrejas, possam também alcançar essa cura, possam alcançar também, esse milagre. Quem mais? Ah, o apóstolo botou, eu sou um deles, então já era. Joel botou, estou fumando agora, e não sinto nada, me ajuda a me livrar desse vício. Você mora onde, Joel? Ah, Douglas botou aqui, ela botou aqui, eu quero muito esse livro, para mandar para o meu marido no presídio. Olha, como eu gostaria, como eu gostaria que algum empresário, que algum filho de Deus, tocado por Deus, pudesse doar esses livros, para a gente ir lá no presídio e entregar. Entregar lá no presídio também. Mas você que tem um familiar, lá no presídio, você adquire e leva para ele. Eu tenho certeza que em breve, nós vamos ter pessoas aqui doando, doando mil livros, doando dez mil livros, um milhão de livros, para a gente poder fazer chegar nos presídios. Tenho certeza disso. Joel colocou em Birité. Ô Joel, é por que você não veio aqui em BH, Joel? Hã? Vem cá. Que nós vamos te ajudar. Tem gente de Sete Lagoas, Sete Lagoas e Patinhas. Dá para vir. Vem mais longe. Que vem, é. Tem gente, como a Ana Cláudia falou, que vem de Sete Lagoas, que vem de lugares mais distantes. Dá um jeito de vir, rapaz. A Nede, Jaque, acho que é, Kelly Souza, não sei, né? É o perfil de vocês, aí é meio complicadinho de falar, né? Ela de Fortaleza está perguntando, como que eu faço para comprar o livro? Ou, Jaqueline, as demais pessoas? Tem como fixar. Eu vou, é, então, eu tenho que segurar aqui, é melhor segurar um pouquinho aqui. Deixa eu só colocar aqui, que aí você faz um print, faz um print aí, isso aí você compra pela conta da editora memórias.com, o livro é R$34,90, com frete grátis para todo o Brasil. Faz um print aí, para depois você entrar em contato. Aí você pode fazer transferência, depósito ou pix, e aí você manda o depósito comprovante no WhatsApp e solicita o link para preencher os dados de correspondência. Ou, você pode ir direto no site, né? da editora memórias.com e comprar direto no site da editora memórias.com E aí, se você quer mais informações, na minha bio tem, na minha bio tem, na descrição ali, tem a, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o site que você pode adquirir. Só vou fixar aqui o site da editora, no Instagram da Ana Cláudia, e vou fixar aqui no meu também. Já vou terminar a live, eu sei que, que tem gente aí precisando, né? precisando jantar, não é? Tem gente em casa. O legal de tudo isso é que você viu o poder de estação, né? Do poder de Deus. A Cris, né? Que ela disse aí, que ficou com nojo do cigarro, ela colocou aqui, vou comprar o livro. Se você comprar agora, na editora memórias, direto no site, editora memórias.com, já adquire aí o seu, o Antônio até botou aqui no Instagram da Ana Cláudia, editora memórias.com, mas eu já fixei aqui também, no da Ana Cláudia, e no meu aqui também, editora memórias.com, você pode adquirir o livro, você pode presentear alguém também com o livro, você pode comprar, adquirir, e aí você coloca o endereço da pessoa que você quer que ela receba o livro. É uma maneira de você evangelizar, uma forma de você ser bênção também, na vida de alguém. E se fizer o Pix, como a Cris aí está falando que vai fazer o Pix, aí manda no WhatsApp, o comprovante, e solicita o link para preencher os dados de correspondência. Faça isso. Mas não deixe para depois não. Faça já. E você que quer o WhatsApp e tudo, se você for aí no nosso Instagram, na descrição, tem lá os dados. Nós já vamos terminar a live, eu vou deixar só mais um segundinho o telefone, a conta da editora, que aí você faz um print, terminando aqui, você já pode entrar em contato. Inclusive, você que não tem o nosso contato do WhatsApp, que é esse mesmo que está aí da editora, para você ter as informações, você tem que mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você vai salvar como hospital da alma, e aí nós vamos estar sempre mandando para você as mensagens de live, as notificações, porque, por exemplo, todo dia a gente ora meia-noite. Hoje meia-noite nós vamos orar. Cinco para meia-noite. Cinco para meia-noite, dez para meia-noite, você já fica atento. E aí, sempre que a gente tem live, sempre que a gente está fazendo novas lives, entrando assim, em horários extraordinários, a Ana Cláudia manda no WhatsApp. Vai lá agora, estamos ao vivo. Então é só você mandar agora no WhatsApp assim, Oi, eu estava aqui na live, grava aí meu número. E aí nós vamos salvar, não é assim? É. A Ana Cláudia que cuida desse WhatsApp, aí ela vai ficar agora salvando. Tá bom? Ela vai trabalhar um pouquinho aqui. Então, deixa eu só terminar aqui, com esse banner aqui, então, faz um print aí, até para mais informações, tem o WhatsApp da igreja, embaixo, então é esse o WhatsApp aí, para você cadastrar, também para você receber as notificações, tirar dúvidas, marcar atendimento, tá? Se você pode também, eu vou só pedir para você fazer um print, daqui a pouquinho, só faz um print agora, para quem precisa do WhatsApp, para quem precisa a conta da editora Memórias. Faz aí o print. Pronto. Fez? Você não sabe fazer, aí depois você anota aí o número, ou depois você vai ali na descrição do meu Instagram, BP Formigone, porque quem está no Instagram da Ana Cláudia, às vezes não tem, mas tem lá nos destaques, né? Tem nos stories, tem tudo lá. aí você pega ali o contato ali, aí agora eu vou pedir para você fazer um print agora, vamos fazer uma pose aqui, aí você vai fazer um print, e vai postar nos seus stories, vai postar nas suas redes sociais, vai colocar só, vício tem cura, nos ajuda a divulgar, mas não custa, poxa vida, a gente está aqui uma hora falando, uma hora tentando lhe ajudar, tentando lhe abençoar, não é possível que você não vai fazer um print agora, e postar, vai lá, sorriso, tá bom? Fez? Faz um Photoshop aí depois também. Posta no seu stories e marca a gente, BP Formigone e Aninha.Formigone, tá bom? Olha, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, você que tem aí vício, manda aí no nosso WhatsApp, você que quer socorro, ajuda, é só escrever, a gente vai respondendo, vai ajudando, às vezes demora um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas nós vamos, à medida do possível, respondendo. E as pessoas que já foram alcançadas, sabem disso, que às vezes a gente está respondendo, e está até ligando para a pessoa, duas da manhã, esses dias era, dez para as duas, a gente estava atendendo uma família. É, a Ana Cláudia, ela que está com esse WhatsApp, ela fica, eu posso dizer, não vou falar 24 horas, porque ela fica até duas horas da manhã, às vezes até três da manhã, falando, atendendo, respondendo, ajudando pessoas. Não, eu me refiro até você atendendo o rapaz no telefone. Ah, é verdade. Duas da manhã eu liguei para o rapaz, ele estava pedindo socorro, estava lá a gente atendendo. A família desesperada. A gente está aqui à sua disposição. Então, além das lives, né, tem o... Ah, a gente não para, a gente não para, tem hora que a gente, pessoas pedem socorro, a gente entra, é, num link, igual, vídeo chamada, e a gente ouve, a gente atende, a gente ajuda. A igreja Hospital da Alma, fica aqui em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros da Praça Raul Soares. A igreja está aberta, está aberta, das 7 da manhã às 8 da noite. Você pode vir, receber oração, receber atendimento, fazer os seus votos, fazer a sua oração. Nessa quarta, por exemplo, nessa quarta-feira, eu quero você na igreja. Passa na igreja, vai lá, 5 minutos, faz a sua oração. Deus vai lhe honrar. Pode ter certeza disso. Então, Deus abençoe. Quem vai jantar, bom jantar, e, 10 para a meia-noite, nós vamos voltar com a oração. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu vou terminar, então, deixando agora, mais uma vez aqui, porque tem gente que ainda vai perguntar, depois vai falar assim, ah, mas eu não consegui pegar o número do WhatsApp. Está aí o número do WhatsApp. 031, né? 99740, 7305. editora memórias.com, você pode ir direto no site, ou, se você vai depositar, transferir, fazer um Pix, 34,90 cada livro. Aí você manda o comprovante no WhatsApp e diz assim, olha, eu quero o link para preencher os dados de correspondência. E o livro vai chegar aí na sua casa, vai chegar para o seu familiar. e se Deus te toca agora para você doar, uma senhora lá nos Estados Unidos, ela doou 10 livros, o livro não vai chegar lá para ela. Ela fez a transferência e disse, olha, pega os livros aí, fala para o bispo, entregar aí para as pessoas que estão sofrendo. E Deus pode te honrar também assim. Deus abençoe, gente. Boa noite. Beleza.